No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. Olá meus amigos, que Deus abençoe a todos os que creem em nome do Senhor Jesus. E a crença em Deus traz paz. Quando a crença é inteligente, quando a crença é fundamentada na palavra dEle, nas Sagradas Escrituras, então, obrigatoriamente, tem que haver um resultado, tem que haver um retorno. Porque nós não vimos Deus, nós não tocamos em Deus, nós não sentimos Deus. A única forma dEle mostrar que existe, que é verdadeiro, a única maneira dEle se provar que existe e que é poderoso, é quando Ele mostra os seus sinais, quando Ele mostra os seus milagres, o seu poder, que é o que está escrito na palavra. A Bíblia Sagrada está repleta de milagres maravilhosos, extraordinários. Então, por quê? Porque no passado, Deus fez coisas grandiosas, não só os céus e a terra, mas Ele fez milagres durante toda a história do povo de Israel. Ora, não é admissível, não é inteligente a gente crer num Deus que não faça hoje o que fez no passado, porque Ele é imutável, quer dizer, Ele não muda a maneira de agir, de pensar, de ser. Ele é o mesmo. O que Ele foi no passado, Ele é no presente e será no futuro. Porém, as pessoas não pensam, não raciocinam. As pessoas entregam a sua fé, entregam a sua crença a qualquer Deus e depois que é cobrado de um único Deus, a solução, o resultado. Minha amiga, meu amigo, saiba que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, o Senhor da sabedoria, do saber, o Senhor que é Senhor do saber, do conhecimento, esse Senhor, Ele é o mesmo, Ele faz hoje o que Ele fez no passado. Só que, para fazer coisas extraordinárias na sua vida, você também tem que corresponder. Porque você que está me assistindo agora, você é mãe, você é pai, você tem um filho, por exemplo, uma filha perdida nos vícios, na prostituição. Eu pergunto, tem como você tirá-la da prostituição, dos vícios ou qualquer coisa assim, dessa natureza? Tem como livrar o seu filho se ele ou se ela não quer sair lá da vida errada que está vivendo? Não, não tem. E eu sei que você que está me assistindo, que tem um filho nessa situação, uma filha, deve estar me leando a cabeça. É verdade, é verdade. Porque eu já fiz de tudo para trazer minha filha de volta. Não consegui. Já fiz de tudo para trazer meu filho. Não conseguiu. Por quê? Porque a cabeça deles dirige para aquilo que eles estão vivendo. Mas quando o filho ou a filha volta à casa, bate a porta, a sua porta, papai e mamãe, e diz, mamãe, papai, eu preciso de ajuda. Aí sim, você tem condições de ajudar, não é verdade? É ou não é? Assim é Deus. Deus é da mesma forma. É o mesmo modo operando que ele age conosco. Ele faz milagres, maravilhas, transforma a vida das pessoas, dependendo da nossa busca, da nossa invocação. E você não precisa merecer. Assim como o filho viciado volta para casa, pede ajuda à mãe, ao pai, e os pais, na mesma hora, abrem a porta e deixam entrar para ajudá-lo. Deus também. Não interessa se você é o maior pecador da face da terra. Não interessa se você é um Hitler da vida. Ele está sempre com a porta aberta para você ser ou entrar, para receber você. Mas é preciso que você o invoque. É preciso que você envolva a sua fé, a sua crença. Ó, meu pai, eu preciso de ti. Ó, Deus, eu preciso de ti. Eu não te conheço, mas eu preciso de ti. Eu não sei quem o senhor é, mas eu preciso de ti. Se o senhor existe, me ajude. Então, Deus vem ao encontro dessa pessoa. É assim que funciona. Veja só o que está escrito na palavra dele. Vamos ler esse texto. A Bíblia fala, não é reis. O apóstolo diz, não é reis. O apóstolo Paulo fala, não é reis, dirigido pelo Espírito Santo. Quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo. Mas quem deu essa direção, essa inspiração, foi o Espírito Santo. O Espírito Santo, então, diz, não é reis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Se você semeia o que não presta, você quer colher o que presta? Se você semeia violência, você quer colher paz? Não tem como. Nós tivemos esse carnaval aí. Veja só, o carnaval que é alegria, alegria. Esse carnaval, nós temos que ver a face, a outra face dele. É uma face de... O apelo é carnaval, quer dizer, apelo é a festa da carne. Mas vamos ver o que é que a festa da carne promove nas ruas, nos salões, nos lugares onde existe. Vamos assistir agora. Olha, isso é o carnaval. É a festa da carne. Aliás, não é só a festa da carne, não. É a festa da briga, da morte, é a festa da desgraça das famílias, é a festa da traição, é a festa da prostituição, é a festa das drogas, é a festa do consumo extraordinário de mais drogas e mais bebida e mais... Enfim, esse é o resultado da festa de carnaval. Esse é a festa da carne, a festa da morte, a festa da desgraça, a festa da destruição das famílias, dos lares. Quando uma pessoa se casa, ela se casa para constituir família, ter uma família, ter um lar, ter paz, sossego. Mas vem a festa do carnaval, olha só, até os passistas que estavam lá sambando, agora estão brincando também. Como é que pode? Isso é festa? Isso é alegria? Eu pergunto, que alegria é essa aí? Olha só, as pessoas são agredidas. Olha só, coisa horrível, olha só, isso é festa? Isso é alegria? É a festa do povo? Não, não é a festa de povo, é a festa da carne, é a festa da morte, é a festa das desgraças, é a festa da destruição. Então, é o fruto da festa da carne, veja aí, é o que está escrito na palavra de Deus, Deus não se deixa escarnecer, Deus não se deixa ser zumbado, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Então, a pessoa faz o que não presta, passa a vida toda fazendo o que não presta e depois vai cobrar de Deus, ah, Deus, eu não creio que o senhor existe, eu não creio que você existe, ainda fala assim, porque se existisse, olha a minha vida. E pensa que Deus é responsável por ela, não é não, minha amiga, meu amigo, se você não o serve, como é que você pode responsabilizá-lo pelas suas desventuras, pelas suas mazelas? Agora, se você se voltar para ele, você começa, você tem o início para mudar a sua vida, mas primeiro você tem que voltar-se para ele, você tem que se voltar para ele. Onde quer que você esteja, por exemplo, você está nos assistindo aí em casa, caído, prostrado, com vontade de morrer, com vontade de se matar, então faça um teste aí agora mesmo, faça um teste aí onde você está. Eu não sei onde você está, mas Deus está aí, ele está esperando, ele está com as mãos estendidas para auxiliar, para livrá-lo, para livrá-la, para salvar a sua vida. Agora, você tem que fazer a sua parte, porque Deus não vai empurrar a vontade dele na sua vida, ele espera que seja solicitado, você tem que solicitá-lo. Se você não fizer isso, nada vai acontecer, experimente, faça isso agora. Enquanto você faz isso aí onde você está, nós vamos ouvir uma bela faixa musical para fazer você pensar melhor na sua vida. Vamos assistir a esse clipe. Um dia o sol não vai brilhar no céu E dirão Se apagou Na escuridão Um dia não haverá mais o amanhã, não Só o som Só o som Que o ar produz Na escuridão Então o céu será no além E o sul Não será sul Então o ar Todo o terror Se espalhará Por todo o chão Na escuridão Um dia os que vivem aqui sem Deus Chorarão Sofrerão Na escuridão Um dia só de medo se ouvirão Pádio e dor Pádio e dor Se farão sentir Na escuridão Na escuridão Então o ar O céu será no além E ninguém O céu será no além E ninguém será alguém O som O ar O céu será no além O céu será no além O céu é no além O céu será no fim E a luz Amigo Se aproxima Este final E Jesus, sim, virá este que está E o tempo é hoje quando deves dar Pra Jesus, que esperando está teu coração Levanta, venha ele dar Já se vai te salvar Não deixes que o teu coração Achoque a paz Não vou pesar das dúvidas Por que viver a vida aqui sem Deus Pra chorar e sofrer sem salvação Por que tal graça recusar Se Jesus é quem faz pintar Levanta, venha ele dar Já se vai te salvar Não deixes que o teu coração Passou pra mais Mas vou pesar da escuridão Olha, nós queríamos que você, especialmente você que tem depressão, assistisse esse depoimento, esse testemunho. Depressão tem cura Para a medicina, para a ciência não tem cura Mas para Deus tem cura Olha só o poder de Deus na vida dessa moça chamada Larissa Que tinha depressão profunda e foi liberta Olha só o que aconteceu com ela Eu me chamo Larissa Mendonça Tenho 21 anos A gente tinha paz dentro de casa Conquistamos muitas coisas financeiramente falando Tínhamos uma vida abençoada Só que com o passar do tempo Essa estrutura se acabou Começou com problemas financeiros Meus pais perderam o trabalho A gente passou fome Fomos despejados Chegamos a morar de favor Fomos muito humilhados nesse tempo que morávamos de favor E por conta disso Eu comecei a gerar muitos complexos Minha irmã mais velha Desde pequena começou a ser muito problemática Então a atenção dos meus pais era voltada para ela Eu me sentia sozinha Comecei a guardar dentro de mim Ódio da minha irmã Porque ela dizia que eu tinha sido achada no lixo Por conta da diferença física entre eu e a minha família Eu chegava em casa muitas das vezes Até na época que as condições financeiras dos meus pais eram boas Eu chegava em casa tão carente E falava para minha mãe assim Mãe, me dá um abraço Eu não tinha Meus pais nunca chegaram para mim para sentar comigo E falar assim Tá tudo bem Financeiramente eles davam Mas não era aquilo que eu precisava Eu comecei a ouvir vozes dentro da minha cabeça Essas vozes falavam para mim que eu não prestava Que eu era um lixo Que eu nunca ia ser ninguém Que eu não fazia diferença na vida de ninguém Que eu viva ou morta Era melhor morrer Tinha planos de um dia chegar em casa Matar toda a minha família E depois me matar Porque eu achava que era a única solução E aí eu comecei a desenvolver uma depressão E essa depressão tirou tudo que restava Porque eu passei a não comer Todas as vezes que eu comia Eu colocava o dedo para vomitar Eu não dormia à noite Muitas das vezes não tinha nem motivo aparente Mas eu não tinha sono Eu só chorava Eu não me cuidava A ponto de que eu parecia um menino fisicamente Chegou a passar quase dez dias sem tomar banho Eu chegava em casa O meu pai meio que me obrigava Eu tirava o sapato Ele jogava para o lado de fora E nisso ele chegava a me colocar dentro do banheiro Eu abria o chuveiro Deixava a água cair Fechava e ia dormir sem tomar banho Não tinha vontade para viver Eu só pensava em me matar Nisso eu tentei me queimar Tentei tomar remédios Eu por muitas vezes Quando saia de casa com a minha mãe Eu tentava me Pensava em me jogar na linha do trem E às vezes por medo Segurava no braço dela Porque essa voz falava assim Você não vai sentir nada Vai ser muito rápido Até que chegou um dia Dentro da minha casa Que todo mundo saiu E eu não saia de casa para nada E eu não conseguia olhar ninguém no olho Nesse dia eu estava em casa deitada E essa voz começou a gritar dentro de mim de novo Para eu aproveitar que eu estava sozinha E onde eu morava tinha dois andares Eu estava no andar de cima E aí começou a vir ideias de eu me jogar E nesse desespero eu pulei do sofá Para tentar novamente o suicídio E a televisão da minha casa ligou sozinha Até hoje eu não sei explicar Como aconteceu E nisso tinha um testemunho na televisão Parecia que aquele homem estava falando de mim E não dele Ele descreveu tudo que eu estava vivendo E ele falou como ele fez para mudar E aí nisso eu saí da minha casa Pouco atordoada, correndo E tinha uma igreja universal próxima da minha casa E eu cheguei lá numa quarta-feira tarde Quando eu cheguei lá Eu cheguei naquela condição de menino Que eu não... Aparentemente eu não parecia uma menina Eu andava igual um menino Então quando eu cheguei lá Eu não fui criticada Muito pelo contrário Só de olhar para o Senhor ver Eu nunca tinha visto aquele pastor na minha vida Um oi dele fez eu abrir a minha vida inteira Ali eu vi que eu podia ser alguém Ali eu comecei a acreditar na vida Ali eu comecei a acreditar que eu podia ser feliz Eu comecei a acreditar que eu podia vencer os meus traumas Os meus complexos Até que o principal assim Que foi... Não foi nem dentro de uma reunião Mas que foi eu perdoar a minha família Que eu já frequentava a igreja Mas eu não conseguia liberar esse perdão E em casa eu demonstrava isso Eu chegava na igreja Eu pedia ajuda para Deus para mudar Chegava em casa Eu demonstrava esse ódio para a minha família Mas eu procurei olhar para eles Como Jesus olhava Porque eu cheguei toda destruída E Jesus não me condenou Eu estava condenando eles Então quando eu decidi perdoar Não foi uma oração Que colocaram a mão na minha cabeça Não foi um voto que eu fiz simplesmente De colocar um envelope no altar Foi uma decisão Eu decidi olhar para eles diferente Daquele dia em diante Eu comecei a ter esse amor por eles E o bispo No dia dessa reunião Ele pregou sobre o dia de Pentecostes O bispo que fez a reunião Foi o bispo Guaraci Ele é muito radical E ele falou assim Não é do muito orar É do crer Se você está buscando o Espírito Santo E você ainda não recebeu Vem aqui diante do altar Novamente eu fui Aquele foi Eu posso dizer que foi o melhor dia da minha vida Porque Para uma pessoa Que era como eu era Eu carregava ódio Eu carregava mágoa Ter o que eu recebi Naquela noite Naquela reunião Eu recebi uma paz Que eu nunca tinha tido antes Eu tive ali uma certeza Que dependente Do que viesse acontecer Dali para frente Deus era comigo Aonde eu estivesse Deus estaria comigo Deus me daria força Deus estaria cuidando de mim Eu tinha certeza De que aquilo ali Era o próprio Deus Dentro de mim E eu acho que o principal Eu queria contar para todo mundo Que tinha tido jeito para mim E daquele dia em diante O que ficou mais marcado Foi a minha transformação Quem eu era E hoje quem eu sou E hoje até mesmo Quem eu sou Eu levo para dentro da minha casa Hoje eu sou mais próxima Aos meus pais Hoje eu converso Hoje a gente dá risada Hoje a gente tem momentos Que é uma família de verdade Que eu não tinha Que era totalmente destruída Hoje eu transmito Deus Dentro de casa Na escola No trabalho Aonde eu estou É levado isso Até as outras pessoas Hoje sem o Espírito Santo Eu não vivo Hoje eu posso dizer Que não há nada Nada que está acima disso Em mim Porque o dia que Eu estava totalmente destruída O dia que eu não acreditava em mim Foi ele que acreditou Foi ele que Que deu um voto De confiança para mim Então acho que Todas as bênçãos Que hoje eu tenho Recebidas por Deus A principal é o Espírito Santo A principal é essa mudança Que eu tive Hoje eu tenho a esperança Certeza De que um dia Quando tudo se terminar Eu vou estar com ele Maravilha Mudança radical E foi uma coisa assim Muito pessoal Entre ela e Deus O Espírito de Deus O Espírito de Deus É o Espírito Do Senhor Jesus Antigamente Jesus andava Com os discípulos Hoje Jesus anda Dentro dos discípulos Daqueles que nele creem Nós vamos Obviamente Quando a gente Fala nisso As pessoas Acreditam Pensam Acreditam Que nós estamos Levando uma religião E tal Querendo Impor a nossa religião Presta atenção Nós odiamos religião Eu pessoalmente Odeio religião Porque religião Só faz separar as pessoas É ou não é? Se você diz Que é evangélica E eu digo Que sou católico Então há uma barreira Entre nós Por quê? Porque a religião Separa as pessoas Por isso que existe A religião A, B, C, D Etc, etc Que não faz Ajudar em nada Nós estamos tratando Não de religião Nós estamos tratando De fé Fé inteligente Fé na palavra De Deus Que nada Tem a ver Com a religião Os maiores Perseguidores De Jesus Eram religiosos E os nossos Maiores adversários Quer dizer Que nos perseguem São religiosos Mas Eu queria Que você soubesse Que por conta Dessas injustiças Perseguições São as pessoas Ficam desacreditando Do trabalho Tão puro Tão limpo Da Igreja Universal Do Reino de Deus Mas o fake news Tem desmascarado Esse tipo de coisa Essas notícias falsas Vamos ver O caso Do senhor Sérgio Um empresário Que experimentou Por si mesmo Que eram falsas Que eram falsas As notícias A nosso respeito Vamos assistir Meu nome é Sérgio Dias Guerra Sou empresário Trabalho no setor De planificação Olha Os comentários Da Universal Sempre foram negativos Sempre a referência A questão de dinheiro Aquela história Que todo mundo fala Só pede dinheiro Fazem lavagem cerebral E a gente tem Tinha uma resistência Porque essa notícia Vinha de órgãos Que tinham credibilidade Televisão Rádio E amigos Pessoas Assim Formadas Conscientes E davam informação Dessa Então você acaba Dando crédito Você conversa Com pastores De várias denominações Eles tem aversão A Universal Eu logo que me converti Comecei a frequentar Uma determinada Denominação E o pastor Quando se referia Ao Macedo Ele se referia De maneira negativa Até zombando Da maneira Da Universal Trabalhar Se referindo A essa questão De espíritos Que entrevista Espíritos E que isso é um absurdo Frequentei Várias igrejas Várias denominações Por que várias denominações? Porque à medida Que você está Numa igreja À medida que você Perde a confiança Quando você está Numa igreja E de repente Você vê Que o foco Não era Deus Você vê Alguma coisa Errada na igreja Aí a gente Já perde Perde o crédito Vamos dizer assim Eu tive um problema Eu entrei Tipo uma depressão E nesse momento Ninguém liga Ninguém quer saber Como é que você está Ninguém vai lá Te visitar Nem nada Aí você Não consegue assistir Uma reunião De um homem Que está lá na frente E você vê Que o interesse dele Não é a sua alma Porque é aquela questão Da fé emocional É tudo a emoção É aquele louvor Emocionado Você chora Mas na hora Do vamos ver Não acontece nada E acabei me afastando Aí eu fiquei Um ano e meio Sem frequentar igreja Nenhuma Aí eu chego Nesse meu amigo E converso com ele E falo Poxa irmão Você não está mais Orando por mim Porque a minha vida Virou do avesso Era É um motorista De um vizinho meu Da cobertura Do meu prédio É um grande amigo Até hoje Eu considero muito ele Aí ele falou comigo Ele falou Senhor Sérgio Amanhã é domingo Eu vou vir te buscar E você vai conhecer Minha igreja Eu falei não Desculpa Mas na Universal Não vou nem amarrado Ele falou Olha eu vou levar o senhor E o senhor vai assistir Uma reunião Se o senhor não gostar O senhor levanta e vem embora E não volta mais E ele me levou lá Na João Dias Num domingo Três horas da tarde Quando cheguei lá Eu fiquei em choque Eu falei Damião Você está achando Que eu uso droga Só faltar É a única coisa Que eu não estou fazendo ainda Usando droga E nem bebendo Você está achando Que eu uso droga Ele falou Não senhor Sérgio Eu quero te mostrar Como é que Deus opera aqui Eu vinha sempre Nos primeiros cultos E eu me admirava Como é que um homem Que a turma fala Tanta coisa E ele vive Só para a igreja Aí fala A questão do dinheiro Se fosse verdade Essa questão do dinheiro Ele não ia enfiar Tanto dinheiro Nessas construções Que faz Como o próprio templo Então não faz sentido Não faz sentido Porque existe Universal no mundo inteiro Por que pegaria o dinheiro Para levar para onde Se é universal Todo lugar que ela vai Ela prospera Se Deus não tivesse nisso Ela não prosperaria tanto Assim Hoje eu tenho paz Hoje eu consigo Superar as dificuldades Eu não tenho mais a visão Que não vai dar certo Eu sei que vai dar certo É como o pastor Sempre fala Não deu certo hoje Mas vai dar amanhã Então hoje o que eu aprendi aqui Da fé inteligente Não tem emoção Não tem enganação É fé Ninguém é obrigado a nada Questão de dinheiro Ninguém obriga você a nada Não existe controle Nem nada Meu conselho é esse Vem conhecer Quem está com problema É como dizem Ah mas a Universal Vai tomar o dinheiro Quem está com problema Não tem nada Então eu falo para os amigos Vai lá e conhece Se não gostar Não volta Eu estou muito feliz De estar frequentando a Universal Eu falo com orgulho hoje Não tenho receio nenhum Não tenho receio nenhum Estou muito feliz mesmo Eu fico feliz Sabe por que Seu Sérgio Porque o senhor usou a cabeça O senhor usou a inteligência O senhor se questionou Por que isso Por que aquilo E quando a gente se questiona A gente acaba encontrando a resposta Foi isso que aconteceu É essa que é a fé inteligente A fé inteligente faz você questionar Perguntar Não custa nada E quando a pessoa pergunta com sinceridade Deus revela para ela a verdade Nós vamos assistir mais um testemunho Dessa vez é da Leda Dona Leda Essa senhora Ela foi uma bandida Ela foi presa Ela foi assassina Ela matou várias pessoas Ela era um caso irrecuperável Um caso perdido Mas olha só o que esse Deus da Bíblia O Deus da Bíblia sagrada Fez na vida dela Vamos assistir Meu nome é Leda Tenho 41 anos Eu fui uma pessoa Que cresci num lar Onde o meu pai Agredia muito a minha mãe E minha mãe me agredia muito Chegava Enquanto ela não Não via Que me machucava Ela não parava de me agredir E eu comecei a trabalhar Num bingo Onde eu comecei a conhecer Muitas pessoas Pessoas de De vários tipos Inclusive pessoas envolvidas Com o mundo do crime Eu comecei a fazer Assalto a condomínios De luxo de alto padrão Nós entrávamos na internet Pesquisávamos Aonde que tinha condomínios Com casas avaliadas Acima de 6 milhões E aí nós cometíamos Esses delitos Eu não tinha amor a nada Eu tinha um ódio Dentro de mim Que vinha crescendo Dia após dia Que eu nem sabia Por que que eu tinha aquilo Eu sei que eu tinha Eu não gostava de ninguém Três pessoas Elas Chegaram a A roubar Companheiros meus Então eu cheguei A cometer esses três assassinatos Inclusive Os três morreram Com um tiro na cabeça Chegou num ponto Que matar com um tiro Já não Já Eu já achava Que não estava sofrendo Porque deu um tiro ali Acabou e morreu Então onde teve Um problema com uma pessoa Colocamos ele dentro de pneus E eu toquei fogo nele E ali ele começou a gritar Porque ele foi queimado vivo E aquilo me deu um prazer E eu falava Morre Chamei até um palavrão Falei pra ele Morre desgraçado Você tem que sofrer Teve uma pessoa Que falou pra mim Você é o próprio Lucifer Então eu comecei a achar Que realmente era aquilo E eu cheguei a ser presa Por causa desses delitos Lá na cadeia Eu me transformei Lá eu piorei Foi horrível Porque eu quase não dormia lá Eu brigava com todo mundo Eu tinha a impressão Que sempre alguém Ia fazer alguma coisa comigo Eu via vultos Eu ouvia a voz Inclusive essas pessoas Que eu cheguei a tirar a vida delas Eu ouvia aquelas vozes Quando elas pediram pra mim Pra não morrer Que tinha família Que tinha filho Às vezes o rapaz Que chegou a ser queimado Ele aparecia sinistidamente Na minha frente Com a pele dele toda caindo Falando pra mim Por que eu tinha feito aquilo A minha família me criticava muito A minha irmã não gostava de mim Os meus filhos Não gostavam de mim Inclusive Chegaram até a falar Que eram órfãos Eles tinham vergonha de mim Aí eu ganhei minha liberdade Mas por dentro Eu tava arrebentada A minha alma tava pedindo socorro Aí meu fundo de poço Foi quando eu me vi Pensando em me matar E ficavam aqueles pensamentos Muito fortes Até que chegou uma noite Um Natal Que os pensamentos Veio muito fortes Na minha cabeça Pedindo pra dar esse presente Pra minha família Pra todos Já que eu já tava perdida mesmo Não tinha mais jeito Eu já tava no inferno Eu era o próprio demônio Então que se eu morresse Não ia fazer diferença Muito pelo contrário E aí sem querer Eu liguei a televisão No programa da Record E o Brisco Clodomi Na época tava até falando Fala que eu te escuto A respeito do suicídio Ele falou Você que tá aí Que tá pensando em se matar Aí eu peguei Eu parei Eu falei Meu Deus Ele tá falando comigo Aí ele chegou bem perto da tela Ele falou É com você mesmo Aí eu É comigo Deus falou muito forte comigo Né Eu já fui mudando Eu já fui ficando diferente Alguma coisa mudou dentro de mim Eu senti que Que tinha esperança pra mim Eu ouvi o homem de Deus falando Que se eu fosse obediente Independente do que eu tinha feito Que minha vida mudaria E aí Eu fui me batizar Me batizei Comecei a frequentar As reuniões de libertação As reuniões de quarta e de domingo Eu comecei a ler a Bíblia Coisa que eu não fazia Eu fui aprendendo Como ser mulher Como Eu fui criando um caráter Porque até então Eu não tinha caráter Né Era uma pessoa sem caráter Então eu fui Criando caráter Eu fui Querendo andar nos caminhos de Jesus Porque Eu queria muito o Espírito Santo Porque eu sabia Que se eu não tivesse o Espírito Santo Eu não ia Eu não ia Prevalecer E daí eu comecei a minha busca Pelo Espírito Santo Aí onde eu comecei A pedir perdão pelas pessoas Eu comecei a procurar as pessoas Que eu tinha magoado Que eu tinha aprontado Comecei a pedir perdão para elas Muitas não acreditou Muitas Eu fui maltratada por muitas delas Mas eu não revidei Até que um dia Eu sempre tinha que assinar Que eu saí de condicional De três em três meses Eu ia no fórum assinar E eu fiz um voto com Deus Na Fogueira Santa Eu peguei tudo que eu tinha Vendi E pus em um altar E eu falei para Deus Que eu queria o Espírito Dele Que era tudo que eu mais queria Na minha vida Era o Espírito Dele Aí eu fui num fórum Eu fui num fórum Quando eu cheguei num fórum Eu dei meus documentos Nisso o advogado já tinha me ligado E falado Olha Você vai ser sentenciada A treze anos Você vai voltar para cumprir Mas você vai ficar mais sete anos Num fechado E aquilo foi me dando desespero Porque eu falei Deus, eu não posso voltar para a cadeia Sem o Espírito Santo Quando eu cheguei lá E o moço pegou meus documentos E ficou uns quarenta minutos Com meus documentos Eu ali sentada E ele pegou Eu falei Moço, eu posso ir no banheiro? Ele não A senhora tem que ficar aí Aí eu falei Meu Deus, estão chamando a polícia para mim E ali eu comecei a orar Só que daí o rapaz veio e falou Olha senhora A senhora está livre Não consta nada aqui Eu falei Como? Moço, pelo amor de Deus Vem aí Aí ele falou Não consta mais nada aqui A sua condicional foi extinta Não consta nenhum processo contra a senhora A senhora agora é uma cidadão comum Ali eu tive a prova que Deus tinha me perdoado E que tinha apagado meu passado Que era para me começar uma nova vida Aí ali Eu comecei a me preparar Para quarta-feira Isso foi numa segunda Quando chegou na quarta-feira Eu pus a melhor roupa que eu tinha na época Porque eu falei assim Hoje é o dia É o dia que eu vou lhe conhecer Aí eu cheguei na igreja Eu cheguei bem cedo Meia hora antes Me sentei em frente ao altar Aí eu falei Para Deus Eu falei Deus Eu falei Deus Eu fui um monstro Se o Senhor me der o Teu Espírito Eu vou fazer mil vezes mais do que eu fiz Para o diabo E eu quero ganhar almas Aí naquela oração E naquele dia O bispo começou a reunião já com a busca Aí eu comecei a buscar Eu comecei a pedir para ele descer em mim E aí eu comecei a sentir um gozo na alma Uma alegria Uma coisa que eu nunca tinha sentido antes da minha vida Um amor Eu mudei Eu comecei a ver as pessoas de uma outra maneira Eu Alguém fazia alguma coisa para mim Eu olhava para ela e falava Meu Deus Tem misericórdia Porque ela precisa te conhecer Eu Eu comecei a ser uma filha melhor Uma mãe melhor Hoje em dia Eu posso dizer que eu sou Uma filha Uma mãe Uma mulher Hoje eu tenho caráter Hoje eu tenho caráter de Deus E hoje eu vivo só Para ganhar almas Para quem tinha medo Preocupação Que não queria nem Passar na porta de um presídio Hoje eu faço trabalho voluntário O Espírito Santo para mim é tudo É tudo É Ele que me guia É Ele que me dá força É Ele que me dá disposição É Ele que me conduz É Ele que dá a direção da minha vida Não troco O Espírito Santo por nada Por nada Nem por filho Nem por mãe Deus está acima de tudo E qualquer coisa na minha vida Que maravilha, né? Só o Espírito Santo faz isso Mais ninguém Você vê que a Dona Leda Ela matou pessoas Um tiro na cabeça A sangue frio Ela colocou um homem dentro dos pneus E tacou fogo É o microwave Naqueles chamam aí fora Então, ela foi cruel Ela foi má Ela foi perversa Ela foi o próprio Satanás em pessoa Mas Deus mudou a vida dela Olha só como é que ela é hoje E ela disse bem Quando as pessoas me faziam mal agora Eu falo, ó Deus, tem misericórdia dela Porque ela foi perversa Ela foi, digamos assim, chefe do mal Mas Deus teve compaixão dela Como Deus tem compaixão da sua vida Minha amiga Meu amigo Você que está nos assistindo agora Deus tem tanta compaixão Teve tanta compaixão da Dona Leda Como tem compaixão de você Como tem compaixão de mim Agora, ele não pode fazer nada pela sua vida Se você não vier até ele É ou não é? Você tem que ir até ele Você está doente Você vai aonde? Você vai no médico Se você não for no médico O médico existe Mas se você não vai a ele Ele não pode fazer nada por você Você mora do lado de um médico Você passa mal de noite Não sabe que o médico está do lado da sua porta Não conhece Então, você acaba morrendo Mas se você Sabendo que existe um médico Do lado da sua porta E você pede a ele ajuda Ele vai te ajudar Não interessa se você tem condições ou não Mas ele vai te atender Assim é Deus Ele atende a todos Todos os que o invocam Todos os que o invocam Todos que clamam por ele Então, não importa se você merece Ou se você não merece Isso não interessa Ninguém merece nada de Deus Mas essa senhora Dona Leda Maria Ela merecia alguma coisa Até o Espírito Santo Ela recebeu Então, é isso que Deus quer fazer na sua vida Agora, você tem que colocar a sua fé nele Nós vamos assistir mais um testemunho Mais um testemunho De uma pessoa também Que sofreu, que gemeu Mas que tem uma experiência Para dividir com a gente Vamos assistir Meu nome é Sebastião Gonçalves Eu cheguei na igreja Com uma vida totalmente destruída Eu via dentro da minha casa Uma destruição entre meu pai e minha mãe Quer dizer Meu pai chegava do bar Ele vinha do bar já bêbado Já vinha brigando Já vinha pegando facão Para destruir a casa toda Derrubando tudo E isso trouxe uma revolta dentro de mim Teve uma época que ele Teve uma briga tão imensa na minha casa Que ele quase matou minha irmã Que ele deu um corte com um facão Bem na testa da minha irmã Não tinha esperança Para mim, a vida era tipo assim Era daquele jeito A gente tinha que conviver daquela forma Nós éramos católicos Todos nós católicos Era roxo Meu pai tinha lá Os santos lá deles Mas não Era como não tivesse nada Era uma miséria Porque A gente morava num barraco Junto com os ratos Isso quando chovia E caiu o barranco E caía a casa também Quem foi para a igreja mesmo Foi uma irmã minha Mas toda vez ela Convidava a gente Mas a gente falava Não, a igreja é ladrão A gente via a igreja universal Como aquela igreja Que levava Tirava o dinheiro do povo Vamos dizer assim Então a gente falava Não, é a igreja é ladrão É ladrão Consegui enxergar a esperança Porque eu vi a transformação Na minha irmã Ela começou a mudar A vida dela começou a mudar Então eu vi uma esperança ali Foi onde nós começamos A ir para a igreja Do jeito que eu cheguei Todo mundo me tratou bem As pessoas me trataram bem Os obreiros me trataram bem Eu estava Eu fui buscar Fui na reunião buscar Deus Numa quarta-feira E nessa quarta-feira Eu estava lá sentado no banco E Deus falou no meu coração Deus tocou no meu coração Me batizei nas águas E comecei a pegar firme Indo todos os dias na igreja Minha mãe se libertou também Graças a Deus Minhas irmãs A metade da minha família Está na igreja hoje Ainda existia um vazio Do meu coração Ainda que eu estivesse na igreja Que eu estivesse sido Batizado nas águas Que eu estivesse participando Da sexta-feira de libertação Mas existia algo dentro de mim Algo assim, um vazio Foi onde eu busquei Foi onde eu comecei a buscar Com fervor Com todo o meu coração Foi onde eu pedi Meu Deus, eu preciso do Espírito Santo Porque eu sabia que Com o Espírito Santo Lá na frente Eu venceria qualquer problema Qualquer situação difícil Eu venceria Foi o dia No domingo de manhã Foi o domingo de manhã Que eu cheguei Eu ia para a igreja Fui para a igreja Já de manhãzinha cedo Já fui cantando uma canção Da minha casa até na igreja A pé Fui a pé Andando a pé Para mim chegar até na igreja Eu andava Uns 40 minutos a pé Eu comecei a buscar Meu Deus, eu preciso do Senhor Eu preciso de Ti Eu preciso do Do Teu Espírito Nessa busca Orando Buscando a Deus Eu senti um fogo Ardei dentro de mim A alegria do Espírito Santo Eu recebi a força de Deus Eu recebi o Espírito Santo Nesse dia Foi um dia especial Foi um dia que Jamais é Um dia que Eu vou esquecer Aquele dia nasceu No dia mesmo Que eu recebi o Espírito Santo Foi o dia que eu mais dediquei A buscar as almas lá fora Eu fiz um voto com Deus Se eu recebi o Espírito Santo Se Deus concedeu O Espírito Santo Não foi à toa Quem tem o Espírito Santo Tem esse desejo de salvar Porque o Espírito Santo É que nos faz Ter condições de levar A palavra do próprio Deus Para as pessoas sofridas Nessa época Eu trabalhava Trabalhava em Fazer portão Fazer grades Fazer cobertura Subindo no andame Eu despenquei lá de cima Eu caí no chão Foi aonde Quando eu acordei Eu acordei Sem o movimento Das minhas pernas Dali o médico Falou para mim Olha Você teve uma lesão Na medula Eu fiquei assim pensando Mas Para mim não era nada Porque eu tinha O Espírito Santo Eu tinha a força De Deus dentro de mim Mas Eu perdi o movimento Hoje eu estou Na cadeira de roda Mas eu não perdi A esperança De fazer A obra do Espírito Santo A obra de Deus Eu continuo nessa fé Lembro o primeiro dia Que saí na cadeira de roda Achei estranho Mas Eu cheguei lá Mas eu cheguei Olhando assim Não a minha Incapacidade Mas a minha capacidade De levar uma palavra Para uma pessoa Que talvez Estava pior do que eu A minha vida é normal Eu faço tudo em casa Lá em casa Eu vou no banheiro Eu tomo banho Eu arrumo a cama Possivelmente Eu lavo louça Eu ajudo a minha esposa Trabalho também Eu sou vendedor Eu trabalho Eu ando pela fé Eu ando pelo Espírito Eu ando assim Eu não tenho alimentação De uma cadeira Muitas das vezes A pessoa fala assim Meu Mas você não tem fé de andar? O milagre que eu recebi Foi o Espírito Santo Não é o que eu sou Ou como eu estou É o que eu posso fazer Com o Espírito dele Então é isso Eu invado Os presídios Eu vou lá evangelizar Eu vou fazer O que Deus pediu Para a gente fazer Que é levar A palavra dele Eu levo a palavra Do Senhor Jesus Eu não vou deixar Me limitar Porque eu estou Numa cadeira Eu tenho a minha família Abençoada Tenho a minha esposa Tenho meu filho Eu tenho uma vida Normal Uma vida ativa O Espírito Santo é tudo O Espírito Santo é a minha alegria O Espírito Santo é A minha salvação O Espírito Santo é a força Que há dentro de mim Para me prosseguir E levar o evangelho A toda criatura Só mesmo Crendo em Deus Só mesmo Tendo Deus Eu pude suportar As coisas que eu passei O quanto eu já chorei Que nem é bom lembrar Ah, se eu não cresci em Deus Se eu não tivesse Deus Não quero nem pensar Onde estaria eu Não fosse a mão de Deus Para me segurar Só mesmo Só mesmo Crendo em Deus Só mesmo Tendo Deus É que a gente vai Só mesmo Orando a Deus E só louvando a Deus É que a gente não cai É que a gente não cai Se o mundo me enganar Se tudo me faltar Se tudo me faltar Eu ainda creio em Deus Nos sofrimentos meus Virá a mão de Deus Outra vez Outra vez me amparais Pois é, minha amiga, meu amigo Nós vamos agora fazer a oração Nós vamos unir a nossa fé Vamos dar as mãos Pela fé, né? Pela fé Na imaginação Nós vamos dar as mãos Vamos ligar aqui na terra Para que seja ligado lá no céu Mas eu queria que Não poderia terminar Começar a oração Sem falar a respeito desse rapaz Você verifica que Ele ficou inutilizado nas pernas Mas a sua vida se transformou Quando a pessoa tem o Espírito de Deus Não tem nada nesse mundo Que possa impedi-la Barra-la Alcançar os seus objetivos Ele conseguiu Ele tem conseguido Hoje ele ajuda outras pessoas Ele ajuda criaturas que estão necessitadas Porque ele tem o Espírito do Criador Graças a Deus Vamos falar com Deus agora Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus, meu Pai Mesmo não merecendo nada Mesmo não merecendo nada Nós temos a fé A convicção De que o Senhor ouve E atende as nossas orações As nossas súplicas Eu tenho certeza Que o Senhor está nos vendo Assistindo, ouvindo O nosso clamor Por que, meu Pai? Porque o Senhor é a única fonte O Senhor é a única pessoa Que pode vir ao encontro Das nossas necessidades verdadeiras Eu sei, meu Senhor Que não merecemos nada Mas por causa da fé Nós somos justificados diante de Ti Por causa da fé Nós tornamos-nos merecedores E é por isso que nós ousamos chegar diante de Ti Neste momento Para Te pedir E suplicar Que o Teu poder venha ao encontro Dos que estão Te invocando Ao encontro daqueles que estão Colocando suas vidas diante de Ti Ó Poderoso de Israel Manifesta a Tua glória Nós estamos aqui Buscando a Tua face A Tua presença Meu Pai Eu Te peço Pelos méritos De nosso Salvador Senhor Jesus Cristo E todos os que creem Digam amém E graças a Deus Hoje eu estou Tão em paz comigo Parece até que não faz sentido O que eu tenho chorado O que eu tenho sofrido Hoje eu olhei o céu Da minha janela Vi no meu coração A presença tão bela De Jesus sorrindo E dizendo pra mim Vem Deposita em minhas mãos Todos os seus problemas Levante esse olhar Não chore Não temas Não perca essa fé Que você tem em mim Quem vem a mim Se alimenta Do pão da vida Quem segue os meus passos Não sente as feridas Tenha paz que eu dou Graças a Deus Minha amiga Meu amigo Nós estamos chegando Ao ponto final do programa Estaremos de volta amanhã Neste horário Para tentar ajudá-lo Mas nós Como Jesus ensina Pedimos também Ajuda A oferta Jesus disse Pedir e ser-vos adado Então nós pedimos Eu peço a Deus Oh Deus Dá-nos condições econômicas Para a gente continuar ajudando As pessoas Que estão gemendo Que estão sofrendo Que estão por aí perdidas E se você é uma dessas pessoas Que se sente tocada Pelo Espírito Santo Para nos ajudar Economicamente Ajudar essa programação Ajudar a produção Ajudar todo o trabalho De evangelização Que nós fazemos Nos presídios Nas construções de igrejas Enfim Todo o trabalho Da Igreja Universal Se você é uma pessoa Que está sendo tocada E sente vontade De dar Fazer uma doação Fique à vontade Nós temos aí Os endereços Dos bancos Que recebem As ofertas Em nome da Igreja Universal Você pode Tomar nota Direitinho E fazer a sua doação Aí mesmo Onde você mora Perto de onde você está Tá bom? Nós vamos ficando por aqui E até amanhã Neste horário E nesta emissora Em nome do Senhor Jesus E não se esqueça Domingo Nós vamos ter uma reunião Toda especial Em todos os lugares Onde o Espírito Santo Vai ser derramado Deus abençoe E até amanhã Senhor Perdoai meus pecados Me aceita a seu lado Me deixa tocar O seu manto sagrado E a graça E a graça que eu peço Terei na sua luz Senhor Quem sou eu Pra quem entreis Em minha morada Mais um fio de sua luz Numa telha quebrada Ilumina uma vida Pra sempre Jesus 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 Senhor, consolai os que choram, curai os que sofrem Nas ruas, nos guetos, nos becos escuros, na chuva, no frio Sem teto e sem pão Piedade daqueles que pensam que a felicidade é a riqueza, o poder Ser feliz na verdade é quem tem Jesus dentro do coração Jesus salvador Jesus salvador Jesus salvador Jesus salvador Senhor, perdoai meus pecados Me aceita a seu lado Me deixa tocar O seu manto sagrado E a graça que eu peço Terei na sua luz Senhor, quem sou eu pra que entreis Em minha morada Mais um fio de sua luz Numa telha quebrada Ilumina uma vida Pra sempre Jesus Jesus salvador 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 Jesus salvador